. Oieieiei pessoal daqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem pessoal no video de hoje vamos trazer aqui o patch, ou seja o ultimo video de patch Ok pessoal, desta série Antes de mais, quero pedir desculpa A todos aqueles Que eu não gravei, ok Nomeadamente Ao Raiton, aos Três Comandos Ao Vitor, ao Levi, ao Rui À Juanita Deixa-me ver Aqui apontado no papel Pois, porque eu apontei uma lista Pessoal Ora bem Ao X-Pack Ao Levi, já falei Ao Rui, ao Vitor dos Três Comandos À Juanita e ao Raiton Ok pessoal, peço desculpa Por não conseguir Gravar com vocês, ok Isto deve ser o que Eu agora também troquei os horários Não sei se viram o vídeo Que sim, ontem Eu agora estou a tirar Um nível 5 E aquilo Trocou-me os horários todos Eu na semana passada Estive segunda e terça 12 horas, ok Entrar às 7h40 E sair às 7h20 E um gajo chega Bem cansado A casa Vocês não têm noção Eu dormi de... Para vocês terem uma noção Eu dormi Porquê? Porque eu Estive desde... Ora bem Estive a semana toda Anterior, ok Em casa Uma semana de deita à tarde Tipo duas Três da manhã Às vezes às quatro E depois no domingo Para segunda Dormi para aí umas três horas Ok E depois veio com... Ou seja Dormi três horas Depois entrei às 7h40 Da manhã de segunda Saí às 7h20 Ok Cheguei a casa Mais ou menos às oito Da noite, ok E isto segunda e terça Só depois na quarta É que Estive das 7h40 Às 13h40 Ok Mas pá Não vai dar Peço imensa desculpa Por isso, ok E pá Não sei, não sei Mas pronto Espero no futuro Consigui gravar com vocês Qualquer jogo, ok Porque pá Eu gosto de gravar com o pessoal Só que Não consigo Porque não tenho tempo E um gajo agora Tem que se aplicar também É bem complicado Mas pronto Não quero estar aqui a falar disso Vamos jogar aqui Só um joguinho rápido Antes de mais Até vou gastar aqui Já o dinheiro que eu tenho Aqui Já vai ver Fergoli Olha, Casemiro Ahn Não Casemiro não Não quer Casemiro Aí, não há ninguém Meu What the fuck Foda Só o Casemiro E o Fergoli Meu Os caras Não me usam com esta merda Nem Então, não há ninguém Também não queima ninguém Acabou-se Ahn Mas pronto pessoal Espero Pá Que não levem a mal Por não ter gravado com vocês Ok Eu gostava de ter gravado Mas pá Não deu Ahn E quando eu Tipo andava a perguntar ao pessoal Ah pá Queres gravar agora? É pá Não dá Pronto É pá Eu compreendo Eu compreendo Tipo Pá Os horários Tudo Pá Não dá Não deu Não deu para gravar Mas pronto Não há de ser nada E depois vamos acrescentar mais uma série ao canal Como vocês sabem Ahn Que vai ser Age of Mythology Ok pessoal? Basicamente Ahn E aí a fogo Ser Gusen também Oh Jesus Ahn Basicamente O vídeo que eu falei ontem Foi que Pá Eu não sei Se iria aguentar Ok Ahn Provavelmente Não sei Ahn Porque pá Eu estou a gravar isto Este vídeo Já tenho tempo Digamos assim De manobra Ahn Não sei Não sei Mas vai ser o futuro Ok pessoal Ahn Mas pronto Sem stress Se não derem vídeos Pá Eu começo se calhar A fazer uma livezinha Todos os dias Ao final da tarde Ahn Para compensar A cena dos vídeos Ou até tipo Trocar E fazer tipo Um Dois vídeos Vai Eu estou a fazer nove Fazer por exemplo Seis vídeos por semana Peço desculpa Ahn E se pois vê Se É deixar andar a carruagem Ok Como eu estava a dizer Depois a gente Para lá seguir ao jogo Ok Vamos concentrar aqui Agora no jogo Oh 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 Já começas meu Já começas What the fuck meu What the fuck is doing meu Meu Benha-me a bola Benha-me a porcaria da bola Meu Oh Jesus Oh Bail What O que é que é que é que é que eu gosto de jogar No flanco No flanco é que se vê os grandes players Poder Se não Isso Uh Uh Está lá dentro Está lá dentro meus amigos Está lá dentro Ahm É pá, se alientares és que isto, o frio também não ajuda de manhã, é verdade, pá, está tido uns dias de um griso, meu, mas um porra de um griso de manhã, meu, isto é bem complicado, ok? Não sei se vocês se levantam cedo da cama, pá, eu tenho metade de mal levantar cedo da cama, tipo, seis da manhã, mais ou menos, ok? Ih, Fónix, é isso, Matinho, oh, falta? Ai, agora a puta de um golo aqui de trás, meu, Jesus! Amigo, não vai, não vai arrematar direto, mas tu estás a falar com quem, meu? Era mesmo linda agora aqui a porra de um golo, meu, mesmo para acabar bem o vídeo. Ah, mas como eu estava a dizer, pá, isto tem que estar de uns frios de manhã, meu, meu, nem mano, nem velho, cara, seis de gás, o mesmo apês, nem? Ahm, como eu estava a dizer, não sei se as pessoas se levantam essa hora também, mas pá, é pá, é bem complicado, meu, tipo, é tipo, eu sou uma pessoa de dominhoca, estão a ver, pessoal? É pá, é verdade. Golo, pronto, já lá está mais um. Eu gosto de dormir. Para mim, o bom trabalho era trabalhar a partir da tarde, tarde, noite. Porquê? Porque um gajo não tem que se dar à vontade da cama para já com o despertador. Ou seja, de inverno levantar com o despertador é pior cena porque o gajo está quentinho. Eu detesto isso. Como eu ando a ver muitas pessoas, mas pronto. Isso não implica nada. Um gajo tem que se levantar cedo e acabou. Pronto, olha, é assim como vida. Mas pronto. Tu terás-te uma bola, Zé. Foo, nico. Se a sério, não estás me a tirar a bola assim. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, para, 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 para. Ai, Jesus. Desculpa não estar a falar disto, não é? Aqui, durante este jogo, mas pronto. Ah, faz-me um gajo às vezes falar, estão a ver. É, pá, eu gostava de fazer isto de vida, estão a ver. É, pá, eu gostava de fazer isto de vida, estão a ver. É, pá, eu gostava de fazer isto de vida, estão a ver. É, só que não dá, não dá porque é assim. Para já, ah, pá, eu não ganho do YouTube, estão a ver. E, pá, tem momentos para me sustentar, tipo, das contas, estão a ver. Ah, há gajos que há, há gajos que vivem só do YouTube, não é? Mas, é complicado, é complicado. Ah, eu com o canal que eu tenho, atingir esse patamar, não é? Ah, mas, é pá, também, é como eu já disse a várias pessoas, não é? Que falam comigo. Também deriva do conteúdo do canal, estão a ver? O conteúdo do canal também, pá, faz com que uma pessoa não cresça tanto no YouTube, ok? Ah, porque, ah, então pá, então, o que é isto? Porquê? Porque outros canais trazem, tipo, jogos atuais, estão a ver, tipo, ahm, sai. Oh, Jesus. Sai. Borra. Monster Omni, quem é este caralho? Toma. 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 Ah, o gajo deu uma ferrada. Toma. Bora, Simão. Vai, Simão. Vai, Simão. Então pá. Calma, Matinas, calma. Toma lá dentro. E já está mais um. Ahm, o que eu ia dizer? Ah. Pai, também, o canal, também não cresce muito rápido, ok? Porque também, derivado ao conteúdo que eu trago, ok? Mas então quem está a trazer, tipo, com o outro pessoal atrás? Tipo, eu fiquei-me nisto nos jogos antigos, ok? Tipo, é pá, não é jogos antigos. Pai, agora no início, pode ser jogos antigos, ok? Ahm. Mas pronto. Por isso, vou ter que espirrar, não acredito. Ah, peço desculpa pessoal. Ahm. Mas pronto. Um gajo tem que trazer os jogos antigos, né? Ahm. Agora vão ser jogos antigos. Mas antes de chegar aos jogos recentes, ok? Só que é aqueles jogos que, pá, eu quero trazer para o canal. Porque, ou curti e jogar-los, estão a ver? Ou nunca joguei. Ahm. Eu vou aproveitar, né? Tenho aqui o meu canal do Youtube Gaming. Ahm. Vou aproveitar e trazer isso, ok? Ahm. Só que a cena é... Tipo, imaginem. Um gajo... Tem que comprar cenas novas para... Ai, que puta. Esta é sem trasse, meu. Se esta é sem trasse, é... Ai. Duro. Aparte as pernas. Isso. Massa, Zé. Massa. Massa. Com a massa com horrores. Avança, Salvinho. CB. Mete a bola mais à direita. Ah, Jesus. Se esta entra. Vem enfilhar as pernas, né? Ah, pois foste matinhos. Foste lhe as pernas. Ahm. Mas pronto. É isso, pessoal. Esse cara vai ir a fazer um vídeo para falar sobre estas cenas todas, né? Ahm. Mas, pera. Um gajo precisa de dinheiro, né? Para fazer upgrades ao canal. Eu também tenho que fazer um vídeo para falar sobre a próxima cena. Tipo, que irei comprar, ok? Para o canal. Ahm. E basicamente, aproveito e falo de tudo neste vídeo, ok? Tudo o que eu tenho para falar, falo neste vídeo. Ahm. Onix. Estás a brincar com isto? Ahm. Estás a brincar com isto? Ahm. É? CB. Está com o culto para fazer uma activo hoje? Sim. E ainda há muito jogo pela frente. Se ele conseguirem não vir as vivas... Ahm. O Unix. Está mesmo, né? É isso, Neymar fazes-lhe assim. Logo, Matinas. Logo, Matinas. Desci. Jesus. Eu vou marcar. A sério? Estou-se à frente a este gajo, pá. Olha, olha isso, eu noto o golo. Ai, Jesus. O que eu estava a dizer? Já me esqueci do que eu estava a falar com vocês. Boa para campear! Estavas quase, estavas quase. Ai, já não cheguei a tempo à frente. Veio. Cerca-me. Estavas quase, pá. Estavas quase. Desculpe. Sonix. Estavas a me gozar com esta merda. Sónix Quem que ele vejo? Neymar Adorface Veio As garras tem a jogar bem, cuidado com eles As duas equipas andam verdadeiramente às aranhas neste momento do jogo Sónix Sónix Falta sal Olha o gajo Toma Coloca junto ao lateral Ei Matinas na lixo Germantini, tem a bola e espaço para corredir Opta pelo acusamento dester Tinha dura para concluir o lance As duas que fazem golos parecem impossíveis E depois falham os mais fáceis Aqui falta confiança para o Armando Deslizou para fazer um corte Bom Jogou a bola para a esquerda Contribua sem obtenção Vai virar cuidado Sim Não está lá ninguém Fogo meu Pessoal Isto está mesmo aqui a matar isto Ok pá É a sério meu É o bolo no Bayern Amarelo? Não Ainda não Ok Minha substituição já dá com pausa Não sei No poste meu Avança pela esquerda Mas os companheiros parecem não acreditar no lance Joga a bola mais para trás Mas não sei É o bolo no lance Já estava invadimento jamais termina Ação 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 Já está Ação Ação Snipe só Mas tu agora ligaste o modo de defesa turbo ou o que? Olha aí, isto não é falta? GG Acabou-se! É isto, pronto. Último esguido de pés, né? Basicamente é isso o que eu estava a falar, mas depois irei fazer um vídeo e falar sobre estas coisas todas, ok? Falar uma beca com vocês e isso. Pessoal, quem apoia? Continua a apoiar, é importante, ok? E pronto, vamos voltar agora aos jogos antigos outra vez. Vai vir aí Age of Mythology, vou fazer modo campanha. Vai vir aí uma carrada aí... Ok... Não... Vai vir uma carradazinha ficha agora dos jogos outra vez, jogos antigos, ok? Como vocês sabem eu trago sempre jogos assim tipo... Tipo antigos, né? Mas depois trago pelo meio, jogos tipo grátis na Steam, ok? E jogos que o pessoal gosta de jogar, como CS, Minecraft, Rocket... LOL... Pronto, não se assistinas assim, ok pessoal? Bem... Basicamente é isto, ok? Já sabem que agora no canal vai começar a aparecer Age of Mythology. Próxima série, ok? E pronto, fico por aqui em fora dos outros outros e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.